Oração por proteção espiritual Graça e paz, eu sou o pastor Beto e quero orar com você nesse momento Meu irmão e minha irmã, vamos orar hoje para que você seja coberto pelo sangue de Jesus No sangue de Jesus há poder contra todo o trabalho de feitiçaria, amarrações, magias negras, macumbaria, despacho Vamos orar pela proteção do sangue de Jesus Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo Vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo Reflita também no livro de Salmos, no capítulo 91, versículos 9 e 10 Na voz do precioso pastor Cornélio Augusto Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio No Altíssimo fizeste a tua habitação Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda Deus, nós oramos por proteção espiritual para cada homem e mulher que ora aqui comigo nesse momento Nós levantamos nossa voz na autoridade que há no teu nome Revestidos da tua armadura Cobertos pelo teu sangue E denunciamos E declaramos E repudiamos As obras das trevas Declaramos o fim das obras das trevas Repudiamos as obras das trevas Denunciamos as obras das trevas Declaramos a Deus que todo o trabalho de encruzilhada, de feitiçaria, que tem dono, que é dos demônios Não tem poder, Senhor, para molestar, para tocar, para alcançar a tenda do Filho de Deus Porque a palavra diz que nenhum mal nos sucederá e nem praga alguma chegará à nossa tenda Foi o Senhor quem disse isso O Senhor foi quem disse que daria ordem aos teus anjos ao nosso respeito Para nos guardar em todos os nossos caminhos Portanto, tudo quanto é obra de amarração De magia De feitiço De encantamento Tudo quanto é obra, Senhor Jesus De umbanda Quimbanda Candomblé Magia negra Tudo que é feito em nome de deuses ocultos Deuses, ó Deus das trevas Deuses, Deus de Que não são o Deus Altíssimo O Deus da Luz O Deus da Verdade Tudo aquilo que é feito nas encruzilhadas Nas cachoeiras Nas matas Contra o teu povo, Senhor Contra os teus filhos Nós declaramos que isso são mentiras A luz da palavra de Deus Não tem valor Não tem poder contra os servos de Deus Porque a Bíblia diz que somente com os nossos olhos Nós contemplaremos e veremos a recompensa daqueles que não andam contigo A palavra diz que mil cairão de um lado Dez mil à nossa direita E não seremos atingidos Isso não chegará a nós Diz que nós não teremos medo do terror que ronda de noite Nem da seta que voa de dia Nem da peste que anda na escuridão Nem da mortandade que assola ao meio-dia Diz que o Senhor nos cobrirá com as suas penas E debaixo das tuas asas nós estaremos confiados, seguros E que a sua verdade é o nosso escudo e o nosso broquel Senhor, nós habitamos no teu esconderijo E a tua sombra nós descansamos E nós dizemos nesse momento em oração Que o Senhor é o nosso Deus O nosso refúgio A nossa fortaleza E que em ti nós confiamos E que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Deus, nós declaramos Aqui em oração as verdades do Salmo 91 Por proteção espiritual, Senhor Contra trabalhos, amarrações, magias Contra obra de inveja, de ciúmes Contra traições, esquemas, armadilhas Contra emboscadas de morte Por proteção para a vida dos teus filhos Que inocentemente, Senhor Estão caindo Com chances de cair em laço Estão caminhando, Senhor, para abismos Abre os olhos Dá-nos condição de pisar o leão e a serpente De calcar aos nossos pés O leão jovem e a serpente Deus, nós te amamos Nos livra Nos coloca nos altos retiros Porque nós conhecemos o teu nome E quando nós te invocarmos, Senhor Clamamos que o Senhor Pela tua misericórdia e bondade nos responda A tua palavra garante Que nesse momento o Senhor estará conosco Na nossa angústia E vai nos retirar delas E nos glorificar E vai nos fartar com a hongura de dias E nos mostrar a sua salvação Então salva-nos, Deus Nós nos cobrimos com teu sangue agora Nós nos revestimos da tua armadura Nós lançamos na tua cruz Toda a afronta de Satanás Todo o ataque das trevas E guardamos o teu povo em ti Oramos por proteção espiritual Sobre nós e os nossos filhos Sobre os nossos bens Nossas casas Sobre as nossas empresas Nossos empregos E liberamos perdão Amor Misericórdia Na vida daqueles que tentam Impetrar isso contra nós Oramos a Deus Para que o Senhor não os destrua Mas dê chances a Deus De que te conheçam E de que tenham uma experiência Com a verdade que liberta E venham ao conhecimento da luz Do Filho de Deus Para andarem em amor Em paz Em compaixão Em restauração de vida Segundo a tua palavra E não contando, Deus Com trabalhos, amarrações e magias Para qualquer finalidade Guarda o teu povo, Senhor Em tempos tão desafiadores Em dias maus Abençoamos aqueles Que oram conosco Abençoamos aqueles A Deus que vão ouvir Essa oração Abençoamos aqueles Que te conhecem E aqueles que não te conhecem E praticam essas coisas Abençoamos também Declaramos o teu amor Declaramos a tua paz Declaramos a tua vida Declaramos o teu reino Declaramos a tua luz Declaramos conversão Declaramos a Deus Que o Senhor Abra os olhos do entendimento Tira o embotamento da mente Abre os ouvidos Tira, ó Deus As escamas Das vistas desse povo Dá entendimento espiritual Para que tenham uma experiência Com o teu amor Para que sejam abraçados agora Onde estiverem Intentando o mal que for Enganados Às vezes, ó Deus Cheios de boa fé Achando que estão servindo Ao Deus verdadeiro Fazendo a coisa certa Mas estão em engano Oramos, ó Deus Para que eles sejam acolhidos Com o teu amor agora E toda a treva Seja lançada fora Deus E o inimigo Seja distanciado E essas pessoas Sejam seladas Com o teu amor Nós oramos Por proteção espiritual Em nome de Jesus Amém Amém Se você gostou Dessa oração Compartilhe Eu te espero No próximo vídeo Para orarmos juntos Novamente Deus abençoe Um grande abraço Amém